Eu gosto muito de ir no Paris 6, adoro, super bacana, na Doc Lobo, é um lugar que eu gosto, tem sempre gente de teatro, gente da classe artística, comida muito boa. Gosto do Pandoro, adoro o Pandoro, chegar lá, aquele happy hour e tal, comer uma coxinha com creme, é bom demais. Bom, ia ao Morumbi assistir o São Paulo, né, que eu adoro, se bem que ultimamente não tá dando tempo, mas eu adorava quarta-feira à noite, Libertadores, ou então domingão, quatro da tarde, Morumbi, o que mais? Bom, eu sempre morei no paraíso, então Parque do Ibirapuera era uma necessidade, né, não só para praticar esporte, como o planetário, as exposições também, que são sempre maravilhosas, na Bienal. O MASP, eu gosto bastante também, acho bem bacana. Vila Madalena, barzinhos da Vila Madalena. Conca, la conca, 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 é brincadeira.